Estamos a iniciar a reabilitação da Casa da Alegria. É um projeto de pintura, de remodelação das casas de banho, de um apartamento da cozinha. São cerca de 100 voluntários que vão estar aqui toda a semana a dar alegria a esta casa. Moram aqui 11 pessoas que vêm da África com alguém doente ou elas próprias ou um filho e precisam de alegria realmente e de pintar estas paredes que estavam tudo num estado muito degradado e cá estamos hoje para fazer isso e para deixar isto com mais vida. Viemos aqui fazer uma verificação energética, de eficiência energética, verificar os consumos dos equipamentos, ver se podíamos otimizar os consumos, tentar que haja uma redução do consumo energético. O que nós gostaríamos era que de facto as condições que em termos habitacionais e neste caso, vamos falar um bocadinho também da parte da elétrica que seja melhor e que com isso consigam fazer uma vida relativamente normal. Vamos ver se elas vão ficar com melhores condições, esperemos que sim. Acordei, não havia escola, então a mãe perguntou se eu queria vir para aqui e eu disse que podia ser porque é uma experiência diferente e estou a pintar as paredes e o teto e casas. A ChataClar saímos do nosso dia-a-dia para uma realidade completamente diferente da nossa em que podemos realmente ser úteis e mudar o mundo a pintar uma parede ou o que quer que seja que faça a diferença na vida de alguém. O nosso objetivo se calhar é não fazer só no Natal, mas durante o ano conseguirmos utilizar a bolsa de horas que temos e se calhar entre equipa e até o momento descontraído fazermos qualquer coisa e acho que ajuda tudo. Ficar todo limpo, todo giro, está bem pintada. Está realmente ver a sua casa bem, né? Bem, tudo organizado, bonita. Este Natal vai ser mais quentinho, com mais luz para estas mulheres e nós, eu sinto pelo menos que vim cá dar mais esperança e que estes 100 voluntários vêm dar mais esperança a estas mulheres e fazer com que elas não se sintam sozinhas.